Convidamos a subir ao palco o engenheiro Luiz Roberto Andrade Ponte para receber do presidente dos vice-presidentes da CERES a aula de engenheiro do ano 2021. Luiz Roberto Ponte hoje aqui, sendo mais do que homenageado, reconhecido a sua trajetória como presidente, como engenheiro, como deputado, como ministro. A emoção hoje de estar aqui na sua casa, no seu habitat, que é o habitat do engenheiro, onde hoje é o troféu engenheiro do ano, é o Oscar da engenharia. Pois é, na verdade, esse prêmio é um pouco a destempo. Eu já recebi essa homenagem no segundo que foi dado, de forma que o pessoal fez esse agrado para mim, o que me anima muito, me encoraja para continuar a luta e, sobretudo, me deixa muito grato. Essa é uma premiação que reconhece a engenharia como a atividade fundamental para o desenvolvimento humano e, portanto, para a erradicação da miséria, que é um esforço que a própria sociedade faz. Falando que eu fico muito satisfeito, muito honrado, com receio dos inconvenientes de premiação. Primeiro é a gente estar sendo causa de uma injustiça que tem sempre gente mais competente. E a segunda é que a gente não fique vaidoso, porque os vaidosos, o inferno espera por eles. Obrigado, doutor. Obrigado.